Quando a gente muda de assunto, dá uma dica para quem sofre com dores de cabeça intensas e frequentes a tal enxaqueca. Já tentou de tudo? Então atenção, hein? A Universidade Federal de São Paulo está oferecendo vagas para voluntários que queiram testar um novo tratamento para enxaqueca, uma doença que atinge 11% da população mundial. Todo o processo dura 4 meses, é gratuito e não oferece riscos à saúde do paciente. A Unifesp está estudando os efeitos terapêuticos do laser de baixa potência, o infravermelho de diodo e da toxina butolínica em pacientes que têm enxaqueca. A toxina, conhecida como Botox, nas clínicas de estética, é usada com autorização da Anvisa há 3 anos para tratamento de dor de cabeça crônica. O laser ainda está em testes. Segundo Mário Pérez, neurologista e um dos responsáveis pela pesquisa, o objetivo é comparar a eficiência dos dois tipos de tratamento. O Botox para a prevenção da enxaqueca já é um tratamento consagrado. O que a gente quer é mostrar que a laser terapia também pode ser tão boa quanto. Existem evidências científicas robustas para a gente achar mesmo que o laser deve funcionar bastante bem para o tratamento das enxaquecas. Só que ainda não tem uma pesquisa que comprove isso. Os voluntários podem ser homens e mulheres com idade entre 18 e 80 anos que apresentem crises crônicas de enxaquecas com históricos de 15 ou mais dias de crise no mês. Eles serão acompanhados por uma equipe médica e terão que medir e anotar a frequência e a intensidade da dor. Quem tiver interesse em se candidatar, pode preencher o cadastro no site cefaleias.com.br.